Bom gente, hoje eu estou aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E se você quiser passar de ano na escola, você vai ter que deixar o like nesse vídeo E comentar, eu quero passar de ano, fechou? Se você fazer isso, você vai conseguir passar de ano E calma aí que essa música tá de volta aqui, deixa eu abaixar um pouco Aí, tá melhor Bom, hoje a gente vai simplesmente tentar fazer coisas diferentes aqui no jogo da professora malvada Coisas diferentes como, olha só, ao invés de escolher o moleque, eu vou escolher a menina, tá? Coisas que tipo, mano, a gente nunca iria fazer Tá, vou escolher ela Pronto, beleza E aqui já acontece algumas coisinhas, velho Vamos pegar aqui E mano, eu quero saber o que acontece nesse jogo às três da madrugada, tá? Porque tipo assim, olha o que já apareceu aqui, velho A professora aqui já com o cabelo todo pra cima aqui, que isso, velho Mas tá, eu vou clicar aqui e bora ver Aqui tem basicamente os capítulos que a gente pode jogar, né? Na verdade, a gente tem que desbloquear Então vamos tentar fazer esse daqui, que é o primeiro E aqui a gente pode escolher aqui os modos, velho Eu vou escolher esse daqui A TV não, mano, TV é estranho Vou escolher esse aqui, ó Vou escolher esse aqui, mano Tá, estamos aqui agora, de boa Tranquilamente Pronto para aprontar Na casa da professora malvada Primeiro de tudo Como eu falei pra vocês A gente vai fazer coisas diferentes Meu Deus, professora sabe onde eu tô? A gente vai fazer coisas diferentes Como, por exemplo, olha só essa latinha Que já tem aqui, que eu vou simplesmente pegar pra mim E eu posso jogar Ah, eu tomei E tá, velho A gente vai ter que se... Olha Aí, consegui Meu Deus, mano É basicamente aqui, velho Aqui onde acontece As lendas, tá? Basicamente, ó Não sei Eu vou tentar chegar um pouco mais perto daqui Deixa eu ver o balde de lixo Calma, calma Galera, eu ouvi falar Que tinha pessoas que conseguiam encontrar Olha isso Que tinha pessoas que conseguiam encontrar aí O cartão... Ai, meu Deus Olha isso Mano, como que a professora consegue me ver Você não... Olha isso Você tá feia, minha filha Você tá feia Você tá bem, muito feia Tá, vamos entrar aqui E a gente vai ver, velho Pessoas falaram que encontraram o cartão cat Falaram que se jogar esse jogo Às três da madrugada Encontra o cartão cat Mas eu não acredito nisso, cara Porque... Quer dizer Na verdade, eu não duvido, tá? Aí pulei Tem uma chave Uma chave de coração, galera Será que é do namorado da professora malvada? Hum... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma aí Ela já tá aqui, velho Ô, professora Você disposa de mim, minha filha Aqui, ó Calma aí O que que é isso? Hum... Tem uma sala diferente Ai, só que eu posso... Olha, tem armadilha Hum... Vou pegar essas coisas aqui, mano Vou pegar Porque a gente tem que simplesmente tentar fazer... Olha, tem mais coisas aqui também, velho Vou pegar Vou pegar essa chave aqui Eu tenho que ficar com tudo isso aqui pra me proteger, mano Tá? Vai, vai... Olha Tem até uma... Ah, um martelo, velho Um martelo... Aqui, aqui E bom, e parece que era por aqui que as coisas aconteciam Que aquelas pessoas viriam as coisas, né? Bom, então, mano Eu não sei realmente o que que pode acontecer, tá ligado? Porque é tipo, muito, muito estranho mesmo E... Oxi Mano, que estranho Eu senti que passou algo aqui pela minha tela, mas... Não sei, se você viu alguma coisa, comenta aqui nos comentários, tá? Bom, bom, tá Agora a gente vai ter que tentar entrar na casa da professora movada Por cima desse bagulho aqui, ó Tá? A gente vai ter que... Olha Eu não sabia que dava pra fazer isso Dá pra gente ir além Pera aí A professora movada tem academia? Não é possível que... Olha, tem estrela Que isso? Meu Deus Eu joguei o martelo, velho Nossa, é tão difícil pegar uma estrela assim, gente Pelo amor de... Aí, peguei Peguei uma estrela Tá, agora eu vou abrir aqui a porta E eu vou colocar... Ela tá ali Ela tá ali Eu vou colocar a armadilha de urso aqui Coloquei E vou entrar aqui Abre a porta, meu Deus Que que é isso, velho? Galera, que casa... Mano, essa professora é muito... Muito estranha, velho Caraca Que que é isso? Que que é isso? É o Cartoon Cat Que tá... Que tá aqui, velho É o Cartoon Cat Sai, 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 sai Entra, entra Entra aqui Mano, é o Cartoon Cat Eu vou entrar aqui dentro Será que tem como, mano? Ah, eu não sei, velho Eu vou entrar Não! Ela... Não, eu esqueci, velho O Cartoon Cat tá ali Mano É sério O Cartoon Cat Invadiu a casa da professora malvada Eu tô falando sério, velho Meu Deus Ah, mano Eu perdi Ela me pegou, velho Que pilantra, mano Tá, já que a gente morreu A gente vai ter que começar tudo de novo E vamos lá, galera Eu vou mostrar pra vocês agora Onde que é Basicamente Não, na verdade Eu não vou mostrar pra vocês agora Somente se vocês deixarem muito like Nesse vídeo aqui Fechou? Que eu vou mostrar pra vocês Peraí Então Oxi Caraca, velho Que barulho foi esse, mano? Quem tá aí? Quem tá aí? Bom, galera Eu achei que eu vi coisa agora, tá? Tipo, simplesmente achei que eu tinha Escutado alguma coisa Ah, quem? É o Cartoon Cat, velho É o Cartoon Cat que... Não, não faz nada comigo Não faz nada comigo Corre, corre, velho Não faz nada comigo Pelo amor de Deus, velho Ai, meu Deus Caraca Mano, é o Cartoon Cat Que está aqui na professora malvada Sim, galera Ela... Ela simplesmente... Padinhou aqui o jogo da professora malvada Eu não sei o que ele quer fazer com ela Tá? Eu não sei Eu só sei que eu vou me esconder aqui E eu não quero... Aqui, ó Eu vou pegar esse martelo, velho Eu vou dar na cabeça desse Cartoon Cat Que ele vai ver o que é bom pra tosse Tá? Só vem Só vem, Cartoon Cat Ah, esse aqui também Beleza Mano, eu quero muito que vocês deixem bastante like nesse vídeo Pra mim gravar mais vídeos Ai, meu Deus Ela tá vindo Ai Entra Entra no armário Como que entra? Não tem como entrar Meu Deus Ai Ai, abre aqui, ó Abre aqui Ela tá lá embaixo Ela tá lá embaixo Não tem problema, tá? Ai, meu Deus A bicha é feia, velho A bicha é feia Mas eu não tô com medo nem... Ai, queira Ela tá aqui Ela tá aqui Ela tá aqui Ai Ai Foge, velho Mano, eu consegui escapar dela Vai, 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 vai embora Vai embora Mano Ai, não tem como pular Ai, meu Deus Caraca, velho Vocês viram isso, mano? Eu vou ficar aqui fora, velho Essa mulher é louca, tá? Essa mulher é muito, muito louca De verdade Mas, gente Eu acho que eu vou ficar aqui escondido aqui, tá bom? Porque, mano Isso aqui foi muito estranho De verdade Cartoon Cat O que que é isso? O que que é isso, velho? É o Cartoon Cat que tá ali, mano É o Cartoon Cat que tá ali de novo, velho Não Ah, mano Sério Eu acho que o Cartoon Cat invadiu aqui E já está nos perseguindo, velho Eu não sei se tá Mano, e se ele tem... Mano, eu não sei se ela veio Atacar eu Se ele veio atacar eu Ou a professora Eu vou ficar aqui escondido Pra gente Mano, pra não acontecer mais nada de ruim Fechou? Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho E não se esquece de me seguir lá No Instagram Fechou? Um abraço E tchau E não se esquece de me seguir lá